Fala pessoal, acordei, nem café do meio, nem almocei, nem porque chegou um dos melhores dias do Natal, socialite, olha, daquele jeitão, vou tomar agora, vamos degustar, e se o bicho é o vento, meu querido, é doçura, então já é no Instagram, fala com os caras aqui, pera o teu vinho aqui em Natal, região onde seja, o melhor vinho que tem, socialite. E pra vocês que não sabem, mais tarde vou estar num evento pra vocês aí, vamos estar juntas na resenha, vamos aproveitar o carnaval, e mais tarde, após quatro horas, vou postar pra vocês verem onde é que eu vou estar, vou postar arte aqui, pra vocês já ficarem na expectativa, viu, e eu espero todo mundo lá, olha os próximos estandes aqui, ó. Da casa tem que fazer a frente, né, não? Aí a comadre perguntou, é, gordinho, vai tomar um? Meu bem, perma que eu, peraí, como é que é o batismo daqui, fala aí, fala aí. Vamos batismo, comadre. Tem que tomar um choque, tem que tomar um choque, não chega a todo mundo, tem que parar. Eita, lasqueiro, vai, peraí, vamos aqui, bora, vai, peraí, como é que eu batismo aqui, Tem que tu também, goleiro. Se tem que pra batizar, então vamos batizar, vou batizar também. Bora, os influenciadores vêm aqui, todo mundo batizado. Aguentava, aguentava. Ó a cara de mineirinho, mineirinho geralmente. O povo calado. Você vai também? Vou, mas eu vou na garrafa. Eu ia na garrafa. Eita, representou. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tenho que fazer a hora. Vou fazer a oraçãozinha pra nós. Dá a vontade aqui, que é a oração, viu? O mineirinho não quer ir pra lá na piscina mais não, ele está cansado. Cansado de quê, ó? Cansado de quê? Ó o mineirinho, vamos furar a ressaca ali, passa uma água ali no tanque. Aê! Ele vai furar a ressaca agora. Aí, ó, vamos furar a ressaca. Tem um ditado que diz, quem não quer beber tem que trabalhar. Aí, ó. Com o melhor vinho, com o melhor vinho, né? Só seu light. Só seu light. Com certeza. Já pra gente comer, se mais tarde tem uma resinha pra gente. Bora-se embora. Ah, mas no carnaval não vai ter picanha. Vai ter picanha, vai ter linguiça. Caivãozinho, que eu atirei muito. Eita, caivãozinho. Vai ter tudo hoje, viu? Graças a Deus. Vamos aproveitar aqui. Piscina, vinho. Cadê o vinho aí? Só seu light. Bom não, mel. Tudo bom, picanha. Vamos tomar aqui uma piscina aqui a pouco. E mais tarde tem um rolê pra vocês que eu postei nos stories. Vamos baixar, vamos baixar. Rapaz, não tô inquietando mais, não. Olha o tanto de vinho que veio pra nós ainda. Quatro, comadre. Eita, só seu light. Bom demais. Hoje eu me desmantelo nesse carnaval, rapaz. Minha cara já tá redonda, parece uma bolacha. Vai ficar pior ainda. Aguarde, quem gosta de Deus já sabe, né? Que morro da língua. Vocês sabem que eu não sou de bebê, né? Tipo, eu não bebo. Só que hoje... Eu vou... Eu quero beber hoje. Porque é o último dia. Né? Até então é o último dia. Aí eu não queria nem tentar beber nada assim, pra não ficar de ressaca. Não ficar... Não ficar sentindo dores de cabeça no dia seguinte, né? Só que hoje, gente, hoje eu quero beber. Hoje eu vou beber. O pessoal vai cuidar de mim. O pessoal da mudança vai cuidar de mim. Então eu vou ficar em água, tá? Vou beber sim. Véi, olha isso aqui. O tênis novo. Olha isso aqui. Eu tava usando meia. E essa meia aqui era grande. Ui, mais pra cima. E aí não coisou nada. Só que essa meia mais curta... Tava pegando atrás. Olha o tênis como ficou. De sangue. Véi, isso aqui tá ardendo de um jeito. Já era pra ter passado. Olha aí, véi. E hoje eu vou usar tênis de novo. Olha mais cachorrinha. Hoje eu quero beber uísque, gin e água tônica. Tônico, né? E dormir aqui. A gente só vai voltar sem dar uma porra. Por que você acha que eu vou beber e vou dormir? Porque você bebe e não. Eu não vou dormir. Eu vou curtir até de manhã. E chegar em casa ainda vou te macetar. Beleza. Bêbada. Dez horas da noite. Não aguento mais. Quero ir embora, não quero ir embora. Me respeita. Sabe que sou da Nath. Tá cheia de médicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.